Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Você que nos acompanha, lembrar a você que é importante deixar o seu comentário para que a gente possa ir qualificando ainda mais as mensagens que a gente está trazendo para você e deixando a sua curtida, se você gostou, que é importante para que a gente possa estar levando esse conteúdo para cada vez mais pessoas. A sacada de hoje é a seguinte, contar mentiras para si mesmo o faz se distanciar da sua essência. A autodesvalorização, baixa autoestima são as mais comuns. Você está aqui para fazer a diferença no mundo. Honre o seu lugar e comece a contar uma nova história de valor para si mesmo, agora. Gente, é muito importante esses conhecimentos que a ciência está trazendo, a física quântica, a neurociência, a epigenética, que nos mostra exatamente que o mundo, o que a gente está vendo é uma projeção do que nós somos. E é um erro você estar querendo mudar o mundo fora de você, porque é muito complexo você mudar as pessoas, você mudar as estruturas. Ou seja, a nossa parte, aquela gotinha, que já chama aquele trabalho de formiguinha, aquela gotinha no oceano, o que nós podemos fazer realmente, e nós estamos aqui para isso, é o que eu acredito, é o que eu pratico, é mudar a cada dia nós mesmos. Porque no momento que eu mudo a mim mesmo, no momento que eu qualifico as minhas ações, as minhas escolhas, eu busco experiências de valor para a minha vida, eu estou me transformando em uma pessoa melhor. Se eu estou me transformando em uma pessoa melhor, eu vou poder oferecer coisas melhores para as outras pessoas, para o mundo. E é dessa forma que eu vou mudar o mundo, é dessa forma que você pode mudar o mundo. Ao invés de querer mudar a forma como as pessoas são, ao invés de querer que as pessoas se comportem de uma maneira diferente do que você acredita que é melhor. Então, primeiro faça a sua revolução interior, primeiro faça a diferença para você mesmo, porque não faz sentido você estar se autodesvalorizando. E como é que você vai esperar coisas boas acontecerem com você se você não se dá valor? Se você se subestima, se subestima, entendeu? Então, ou seja, vai ficar difícil você esperar que as pessoas olhem para você com outro olhar que você mesmo não tem para você. Então, é muito importante você ter essa percepção de que nós estamos criando a nossa própria realidade. E criando a nossa própria realidade, nós estamos criando o mundo também em torno da gente. Então, isso é uma reflexão simples de compreender. No entanto, a prática disso requer uma verdadeira revolução. Por isso que eu trabalho essa ideia do salto quântico na mente. É isso que eu ensino no meu curso, exatamente com ferramentas científicas para que as pessoas possam exatamente ser o senhor, ser a senhora da sua própria mente, do seu cérebro, você criar, aprender como criar novas memórias, como ativar novas estruturas, novas redes neurais, para que você possa fazer essa revolução interior e o mundo vai acompanhar você nessa revolução. É assim que os grandes líderes, os grandes mestres fizeram a diferença no mundo. A partir de um novo olhar, a partir de uma nova experiência, a partir de um foco obstinado naquele lugar onde você quer chegar, está certo? Então, procure focar onde você quer chegar, procure elevar a sua autoestima, procure se supervalorizar para que você possa fazer com que as pessoas percebam você como uma pessoa de valor, para que as pessoas possam valorizar o que você quer que seja valorizado. Não vai esperar que as pessoas valorizem o que você mesmo não valoriza em você, ok? Então, essa é a dica de hoje. Observe se tem algo que você esteja criando um obstáculo para que as pessoas não vejam com o valor que você tem. Procure dar esse valor para você e espere a resposta, espere o mundo mudar a partir da sua mudança, ok? Se você gostou, deixe aí o seu comentário, curte aí esse vídeo para que o YouTube disponibilize para mais pessoas e aguardo você amanhã. Temos uma nova sacada quentinha aqui para você amanhã, tá? Tchau, tchau e até lá! Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok? E aí 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 E aí